A Comissão de Trânsito e Transportes deu parecer favorável à medida que permite que ônibus parem fora dos pontos para o embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto é de autoria do Executivo. As pessoas que têm a deficiência sofrem muito, sofrem muito hoje para embarcar e para desembarcar já no ponto normal. Mas, na realidade, nós temos grandes problemas nas calçadas, que são as calçadas que são todas irregulares, não têm acessibilidade. Então, nada mais justo, não saindo do trecho do ônibus, mas parando fora da parada para poder ajudar essa pessoa para que ela chegue mais próxima possível do seu destino final, sem nenhum acidente. Porque, na maioria das vezes, ele pode desembarcar em um ponto de ônibus e estar a 100 metros para virar à direita ou à esquerda. E ele não pode ir pela calçada. O que a maioria das calçadas de guardas hoje, infelizmente, não respeitam a lei de acessibilidade. Então, se parar em um ponto que permita que ele dê um acesso mais rápido para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade, ou algo nesse sentido, a gente tira ele da avenida, onde passa o ônibus, podendo causar até um acidente, até travar. Porque, como eu disse, ele vai descer no ponto de ônibus e depois ele vai ter que sair rodando com a cadeira pelo meio fio ali, ou entre a guia e a sarjeta, porque na calçada ele não consegue se locomover. Então, eu acho que é um projeto interessante, sim. É um projeto polêmico para alguns, mas, na realidade, eu acho que a praticidade para as pessoas que têm essa deficiência é muito bom. Eu jamais votaria contra, como os outros vereadores também. O parlamentar aponta que a proposta pode desagradar alguns motoristas. Às vezes a pessoa vai ver o ônibus parando fora do ponto, aí vai ter aqueles motoristas que são meio estressados, vão querer buzinar. Então, não é um parou e sai rápido. Então, vai ter aquela parada, ele vai encostar, vai ficar com a certa ligada para a direita, ou vai ligar o pisca-alerta, no caso do motorista de ônibus, acho que vai ter tudo um treinamento. Aí ele vai abrir a porta, aí depois que abrir a porta ele vai descer o elevador, para que aí a pessoa com deficiência desça também, entendeu? Aí depois ele vai descendo, aí vai subir o elevador, aí depois vai fechar a porta. Então, isso não leva 10, 20, 30 segundos, leva, de repente, 30 ou 40 segundos. Então, isso pode ocasionar um certo trânsito, uma certa fila, e aí as pessoas podem reclamar. Em, se tratando de corredores de ônibus, não tem problema, porque corredor é para ônibus e táxi. Então, não é para o carro de passeio. Mas, se tratando em vias que têm fluxo de veículos pequenos ou leves, aí pode ser sempre que encontre algum estressado que não consiga observar o que está acontecendo no meio do ônibus, porque ele vai estar atrás do ônibus, então ele não tem condição de ter visibilidade. Do segundo, do terceiro, do quarto carro, aí já consegue ter visibilidade que está descendo o deficiente. Mas, do primeiro, que estiver logo atrás do ônibus, ele não vai ter essa visibilidade. Então, pode ser por isso que eu falo que é um pouco polêmico, né? Porque algumas pessoas vão reclamar e sem razão, na realidade, não estão enxergando aquilo, né?